Como só no último dia a ameaça se deixa a direita Faz um pé, faz um pé É que o povo põe uma roupa e sai pra se desistar Todo mundo espera, vamos lá, vamos lá Um cara de um... Veio fundo todo mundo Chega, bateu Ô, Caroline, francamente! Era isso que o Diego ia falar se ele tivesse aqui, ó Tá acabando com minha coreografia, fazendo tudo errado Que que é isso? Eu achei que você gostasse dele Ué, eu gosto dele, é por isso que eu uso a cara dele Inclusive já já eu vou ter que ir lá ensaiar Ele falou que vai me ajudar Uma coreografia, você já disse Só que isso é só mais tarde Sábado à noite tudo pode mudar O que que foi isso, Matheus? Os terráqueos costumam chamar isso de beijo E você chama isso de beijo? E o que que você chama de beijo? Meu Deus, a sua língua é um pouquinho diferente, mas eu entendi Eu achei que você era gay Jura? Juro Por quê? Ah, não sei, pensei Ah, não Pensou, pensou É que sei lá, você e o Diego O que que tem o Diego? Vocês ficam tão bonitos juntos E ele é uma graça Até que enfim que eu te encontrei, né Carolina? É porque eu tô até agora procurando você Tá ficando um pouco tarde, hein? Muito cedo, na verdade, né? Não é verdade, o sol tá até nascendo Meu pai deve tá... Eu tô o quê? Eu tô o quê, Carolina? Ele deve tá sem nada pra fazer, ele vai ter que encher o saco de alguém Ué? Mas ele não é gente boa? Não, gente de bem Agora, gente boa? Não Gente boa Tá ok? Queria eu ter um pai O meu sumiu no mundo e não deve fazer a menor ideia de ter um filho Sabe aquilo que você falou aquele dia? Essa coisa do seu pai te apoiar, esse negócio de amor de pai Eu não faço a menor ideia do que que é isso Calma, fica parado e não se mexe O que que foi? Tem um bicho Que bicho? Se tivesse um bicho já tinha te picado há muito tempo É só porque você tá linda Ah, garoto, garoto Ai, vai pra casa Uma hora você vai ter que voltar pra casa, Carolina Não, não é com você Só que eu preciso ir pra casa, tá? Tá A gente se vê amanhã no ensaio Lua de mel Mamá, mamãe, eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo goza Todo delito, doce e delente Todo desfrute, tem permissão Tudo que dá prazer, tentação O dia inteiro O dia inteiro Nada no mar Banco de areia Imense de um Torte de esmai na nossa canção Que diz Lua de mel Lua de mel Mamá, mamãe, eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo goza Na vida eu já conheço A dor de não poder Viver como eu queria Mais uma coisa eu posso E quando eu quero eu contigo Lua de mel Mãe, eu tô em lua de mel Tch, 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 tch Perdonar num pedaço do céu Como o diabo goza